Oi gente, olha quem voltou! Hoje trago aqui pra vocês mais um story vlog que eu tô com muita matéria acumulada, então vai ter bastante story vlog aqui nesse canal, vocês que lutem! O story vlog de hoje é de uma das minhas aulas da pós, pra quem não sabe, pra quem caiu aqui de paraquedas agora eu sou fisioterapeuta e estou fazendo pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional e hoje eu vou fazer o resumo barra estudar a minha aula de nutrição que eu tive no último final de semana então eu já fiz as anotações aqui no meu caderno essas anotações eu fiz durante a aula e também depois quando eu reassisti a aula, né, que as aulas ficam gravadas então eu reassisti toda a aula e consegui pegar bem mais informação e tá tudo aqui, toda a matéria, agora eu vou passar a limpo no meu fichalhozinho de sempre, ó, ele tá bem rechado de matéria então eu vou passar a minha aula e eu vou passar a minha aula de nutrição Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto